Siamo qui noi soli, come ogni sera, ma tu sei, mio tristeza... Eu vou falando com o histórico, né? Pode começar? Isso, por favor. Gravando. Olá, pessoal. Para as pessoas que ainda se lembram da época dos Anos Dourados, tive o privilégio de ter participado daquele movimento que começou lá fora e chegou aqui no Brasil. E, graças a Deus, fui um dos privilegiados de participar daqueles momentos tão importantes na música popular brasileira e até mundial, né? Nós, aqui no Brasil, vivíamos a época dos festivais, né? Os grandes festivais da Record, que eram assim, coqueluche do momento. E a Record, na oportunidade, tinha aqueles programas que eram top de audiência, né? Começaram pelo Fino da Bossa, o Bossa Saudade, Aço do Disco, Essa Noite Se Improvisa, tal. E, nos domingos, havia um programa de esportes, que era na época do senhor Raul Tabajara, e televisionava os jogos, né? Então, a direção da Record estava preocupada em fazer alguma coisa no domingo para também ganhar o espaço de audiência. Então, na época, houve por parte da emissora uma ideia de se fazer um projeto voltado para a música jovem. Aí, esse programa foi cogitado ser feito por alguns ídolos da época, né? Começando pelo Demetrios, pelo Tony Campello, pela Seri Campello, né? Que estavam, assim, em evidência, com biquíni de bolinha amarelinha, tomam boia de lua, aquelas coisas todas. Mas já estava nascendo uma nova safra na época, né? Essa safra vinha sendo puxada pelos artistas da CBF, né? Renato Seus Bukeppes, o Roberto, Roberto Carlos, como sempre, né? E outras gravadoras que no meu corre agora, com o Trio Esperança, aquele pessoal mais do Rio. E aqui em São Paulo, alguns artistas como Jorge Freire, Mademetrios, né? Bom, o Roberto veio para São Paulo para trabalho de discos e começou a andar pela Noite Paulista. E numa dessas noites ele me conheceu cantando junto com um grupo chamado The Rebels. Nós participávamos daquelas finais de noite na Praça Rúsevo, na Augusta, ali com outras bandas, né? No caso do Jet Blacks, do Jordans e os Rebels também. E eu era o Kroon, né? Juntamente com o Prini, Prini Lórez, né? E a gente, na época, era com o Quiluche. Então o Roberto Vez se integralizou e ele gostava muito de me ver cantando as músicas italianas, né? E nessa época, paralelo ao movimento da Jovem Guarda, grandes artistas italianos estavam em evidência. É o caso do Nico Fidenco, do Sérgio Endrigo e outros, né? Rita Pavone, que até namorou com o Netinho dos Incríveis, né? E tudo isso fez um contexto muito bonito, né? De gerações, né? O romântico italiano, com aquela influência de Beatles, com aquele restinho de Elvis, né? Tudo isso daí englobando uma força que foi crescendo, crescendo e estourou como um vulcão.